Não, eu não sou a favor de nada. Vamos dizer assim, eu sou a favor que todo mundo vive esse bem, não precisasse de droga nenhuma para entender nada. E você conseguisse entender o mundo que você vive sem usar nada. Eu sou a favor disso. Mas quando você passa a não entender o mundo que você vive, você recorre a alguma coisa, quem sou eu para dizer que ele é isso, ele é aquilo, ele é bem, ele é traficante, ele é usuário. Eu não sou ninguém, meu. São situações. Você vive uma situação hoje, você está bem, você é jornalista, você é opinião, você forma opinião. Amanhã você não sabe, né? A vida é assim. Então a gente aprendeu isso, a vida é assim. Você está legal.